Este é o meu quarto pessoal na Suíça, uma casa de banho top, tudo top como podem ver, muito fine mesmo, estou aqui na Suíça, vou atuar no bar Atelier Tribu, em Luzerte. Eventualmente não trouxe a minha câmara profissional de gravar, de filmar, mas vou ver se algum mano empresta aí uma câmara para poder filmar uns minutinhos do show. Aguardo por vocês esta noite, muito obrigada, abraços, beijos do Luís, do Gui Tapimpolho. Aguardo. Aguardo. Aguardo.